De forma que passa a chamar o item de número 4, o primeiro item desta pauta, são os processos 48.500, 928, 2012-21 e 549, 2012-31. Abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações para aprimoramento da proposta referente à terceira revisão tarifária periódica da SEB Distribuição S.A. Abertura a partir de 26 de agosto de 2012, bem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2013 a 2016. Diretor relator, doutor André Peptoide. O contrato de concessão de distribuição de número 6699, que regula a exploração de serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da SEB Distribuição S.A., definiu a data de 26 de agosto de 2012 para a realização de sua terceira revisão tarifária periódica. Em 1º de maio de 2012, a proposta preliminar da revisão tarifária foi encaminhada à SEB e também foi encaminhada ao seu Conselho de Consumidores. Em 8 de maio de 2012, a SEB e o Conselho de Consumidores apresentaram suas contribuições. Por meio da nota técnica 129, de 16 de maio de 2012, a SRE detalhou a proposta de revisão tarifária da SEB que será submetida à audiência pública. Por sua vez, em 14 de fevereiro de 2012, a SRD, no que diz respeito ao aspecto qualidade do serviço, apresentou à SEB a proposta preliminar de limites para os indicadores DEC e FEC relativo ao terceiro ciclo. Em 23 de maio de 2012, por intermédio da carta número 124, a SEB apresentou suas considerações à proposta SRD e pleiteou a alteração do número de conjuntos de unidades consumidoras. E, mediante a nota 65, de 2012, de 10 de maio, a SRD promoveu a análise da proposta formulada pela distribuidora e concluiu a documentação que também será encaminhada à audiência pública. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela abertura de audiência pública, nos termos do parágrafo terceiro do artigo 4º da Lei 9.42795. A proposta de revisão tarifária da SEB a ser submetida à audiência pública, detalhada na nota técnica 129 da SRE, de 2012, representa, a partir de 26 de agosto de 2012, efeito tarifário médio para os seus consumidores de 6,01%. O reposicionamento tarifário calculado foi de 6,85%. Ao reposicionamento tarifário foram adicionados os componentes financeiros, que correspondem a 0,35%, e, finalmente, foram subtraídos os financeiros do ciclo tarifário, do processo tarifário anterior, que corresponde a menos 1,19%. Então, essas movimentações tarifárias, elas conduzem a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores da SEB de 6,01%. E o gráfico que está apresentado aí em tela na figura 1, permite uma apresentação didática do movimento tarifário. Nós temos a saída dos financeiros do processo tarifário passado, no valor de 1,19%, a entrada de financeiros, correspondendo a 0,35%, e o valor do reposicionamento da distribuidora, que ficou na casa dos 6,85%, o que conduz ao efeito médio de elevação tarifária para os consumidores da SEB de 6,01%. Essa elevação de 6,01% é o efeito médio para os consumidores. Quando a gente estratifica isso dentro dos subgrupos ou classes, nós temos que equipar o consumidor B1, que é aquele de baixa tensão, o consumidor residencial da área de concessão da SEB, a proposta da ANEL é de elevação tarifária de 4,17%. As tarifas dos consumidores A2 sofreu redução diante da mudança do custo marginal de expansão, que reduziu a participação da alta tensão no rateio do custo do fio B. Portanto, a tarifa do consumidor A2 está reduzindo 9,89%. Esta é a proposta encaminhada à audiência pública. As tarifas dos subgrupos tarifários A3A, A4, o AS, que é o subterrâneo, muito praticado aqui em Brasília, e o grupo B foram fortemente impactadas pelo aumento dos custos da compra de energia. Já a elevação tarifária percebida pelos grupos AS, B2, B3 e B4 em face do subgrupo B1, e do A3 em face do subgrupo A4, decorreu do processo de equalização entre as tarifas dos subgrupos tarifários do grupo B e AS e do grupo A3A e A4, conforme estabelecido no submódulo 7.3 do PRORET. A tabela 2 apresenta os valores de cada um dos itens de receita da revisão tarifária, o impacto de cada componente no reposicionamento tarifário, bem como a participação percentual na receita requerida. Então nós depreendemos aqui da tabela 2, que a parcela A tem uma elevação de 7,47%, e a parcela B uma redução de 1,72%. No que diz respeito à parcela A, nós temos que os encargos setoriais, sobretudo motivados pelo evento que ocorreu na CCC, que nós vamos detalhar mais à frente, reduziu menos 2,17%. A parcela relativa à transmissão se mantém neutra, 0,04%. E aqui no caso da SEB, o grande efeito para a elevação tarifária final é a compra de energia, que representa um aumento de 9,60%. E aqui nós destacamos que os CCARs existentes estão caindo 4%, e a energia nova, aquela adquirida em leilões, está subindo 13,89% o valor de representatividade no mix de energia da SEB. Na parcela B, temos os custos operacionais em 0,91%, a remuneração em menos 1,50%, a depreciação diante das novas taxas praticadas no terceiro ciclo conduz ao valor de menos 1,07%, a receita irrecuperável menos 0,12% e outras receitas também praticamente neutra, com efeito de 0,05%. O reposicionamento econômico de 6,85%, ele é composto pelo impacto positivo da parcela A de 7,47%, e essa elevação em especial se dá devido à compra de energia, e pela redução de 1,72% da parcela B. Também se inclui aí o efeito da inclusão dos subsídios na estrutura tarifária econômica, que tem uma representatividade no processo tarifário de 1,11%. E o gráfico 2, ele resume a composição do efeito médio para o consumidor. Então nós temos a atividade de distribuição reduzindo em 1,72% a tarifa, os encargos setoriais em 2,17%, também com viés de redução, a transmissão neutra, já a geração com viés de alta de 9,60%, acompanhado do efeito, o que conduz ao efeito médio para o consumidor de 6,01%. No que tange a parcela A, cujos custos têm seu repasse ao consumidor regulamentado no contrato de concessão, frisa-se a redução de quase 50% da cota anual da conta de consumo de combustíveis fósseis em relação ao ano anterior. O fato decorre da consideração do custo unitário proposto para o exercício 2012, de 7,75 por MWh, bastante inferior ao custo unitário considerado no reajuste tarifário anterior da SEB, praticado em 2011, que foi de R$ 15,00 por MWh. Ainda no tocante à variação dos custos da parcela A, ressalta-se a elevação do custo com aquisição de energia elétrica, em razão do aumento da participação dos leilões de energia nova no conjunto de contratos da distribuidora, conforme demonstrado na tabela 3. Destaca-se o aumento da previsão do PLD do próximo ano, que foi responsável pela elevação de 74% na tarifa do CCAR por disponibilidade. E, finalmente, o fim do CCAR de energia existente com o início de suprimento que se deu em 2005, foi responsável por outros 2,3% do índice de revisão tarifária. A partir de janeiro, 700 mil MWh desse contrato deixam de ser entregues a R$ 84,00 por MWh, e, em seu lugar, passam a ser considerados outros contratos adquiridos em leilões que estão avaliados em R$ 145,00 por MWh. No entanto, a energia cujo contrato termina em 2012, ainda poderá ser contratada no leilão A-1 de energia existente, a ser realizado este ano, nos moldes do modelo de comercialização de energia regulamentado pelo Decreto 5.163 de 2004, Com o objetivo de sanar esse sobressalto no valor da aquisição de energia, privilegiando a multidade tarifária, a ANEL instaurou a audiência pública de número 26 de 2012, que propõe a alteração da Resolução 421 de 2010. E o artigo 7º assim dispõe que, nos processos tarifários de reajuste anual ou revisão periódica, e apenas para fins de estimativa do custo de aquisição de energia, o montante de reposição será valorado no ano A ao preço do CCAR existente, cujo término de suprimento coincida com o ano de realização do leilão, e não pelo preço do PLD que está conduzindo esse valor alto. Caso aprovada, essa proposta reduzirá os índices tarifários calculados para o ano de 2012, uma vez que passa-se a considerar a recontratação da energia existente ao mesmo preço da atual. E aqui tem a tabela, senhores diretores, que nos permite enxergar o movimento que está acontecendo nos contratos de energia da SEB, que conduz a uma elevação tarifária. Primeiro, cabe pontuar que o mix de energia da SEB, no processo tarifário de 2011, ele representava R$ 111,68 por megawatt-hora. Já o mix para esse ano, que está objeto aqui de apreciação, ele representa R$ 136,93 por megawatt-hora. Ou seja, o mix da SEB de aquisição de energia está aumentando 22,61%. E esse aumento, sobretudo, ele se deve ao final do contrato da energia velha, um montante relevante, ou seja, ele está caindo em 35%. Estamos passando de R$ 2 milhões de megawatt-hora para R$ 1,3 milhão de megawatt-hora, de um contrato valorado no último IRT em R$ 87 por megawatt-hora, e agora com as correções de vida em R$ 96,46 por megawatt-hora. Por contratos adquiridos em energia nova. Anteriormente, nós tínhamos R$ 1,1 milhão de megawatt-hora em energia nova, e estamos passando para R$ 2 milhões. Estamos aumentando a participação de energia nova no mix em 81,78%. E esse contrato, que é valorado em um montante de R$ 1,1 milhão de megawatt-hora a R$ 124,00, ele passa a ser valorado agora a R$ 176,00, e o montante passou de R$ 1,1 milhão para R$ 2 milhões de megawatt-hora. Então, dá uma expressiva elevação na aquisição de energia, que isso vai repercutir na tarifa. Com relação às perdas não técnicas, ao longo do segundo ciclo, a SEB teve trajetória de redução dessas sobre o mercado de baixa tensão, cuja meta em 2012 era R$ 5,59. Já para as perdas técnicas, calculadas considerando a energia injetada, foi fixado o percentual de 9,07%. Isso no segundo ciclo. No terceiro ciclo, as perdas não técnicas, elas passam a ser 4,92% sobre o mercado de baixa tensão, o mínimo histórico foi verificado em 2011, e sem trajetória de redução. Essa é a proposta. Com relação às perdas técnicas, o percentual sofreu também redução, passou de 9,07% para 8,69% sobre a energia injetada. As reduções das perdas técnicas e não técnicas amenizam o aumento do custo da compra de energia. E subjetais dos autos, que as perdas técnicas calculadas, elas sofreram leve redução do segundo ciclo para o terceiro, em torno de 0,37%, em razão da energia injetada, segundo a SRD, em que pese a extensão da rede total da SEB, entre o segundo e o terceiro ciclo, ter crescido de 16.385 km para 20.500 km, as razões para a redução das perdas técnicas da empresa são as seguintes. Primeiro, senhores diretores, aponta-se a redução das perdas calculadas no segmento A4, que passaram de 2,66% para 1,2%, com base na energia que circula no segmento. Se, por um lado, o aumento da extensão da rede A4, no mesmo período, de 8.654 km para 10.511 km, contribui para a elevação das perdas, o aumento do número de alimentadores de 291 para 237, contribui para a redução dessas perdas. O segundo elemento apontado pela era técnica, senhores diretores, diz respeito à redução da relação entre o comprimento do condutor tronco e ramal dos alimentadores do segmento A4, segundo dados informados pela distribuidora, decorrente do algoritmo de classificação dessas duas grandezas, que no terceiro ciclo passou a ter uma regra definida, assim como a redução no valor médio da resistência do condutor tronco dos alimentadores. Esses dois aspectos influenciam no modelo de cálculo adotado para o segmento de média tensão no sentido de redução das perdas calculadas. E, por fim, o terceiro ponto que se apresenta é referente ao coeficiente de perdas de alguns alimentadores não foram obtidos das curvas de cargas enviadas pela SEB para as redes de média tensão, sendo utilizados os coeficientes dos transformadores de potência ao qual o alimentador está conectado. Tal procedimento está previsto no regulamento e se deve ao fato dos referidos coeficientes apresentarem valores discrepantes dos normalmente encontrados em alimentadores de média tensão, fato esse, que também proporciona a redução nos valores das perdas calculadas para o segmento. Vamos agora nos DT análise da parcela B. E aqui, enquanto a parcela A abrange os custos não gerenciáveis da distribuidora, os quais são simplesmente repassados a correspondentes tarifas, a parcela B, a qual consiste no objeto central das revisões tarifárias periódicas, compreende, entre os seus principais itens, o custo de administração, operação e manutenção, ou seja, os custos operacionais eficientes e o custo anual dos ativos, ou seja, os custos dos investimentos pludentes realizados pela distribuidora. O gráfico 3 demonstra os fatores que contribuíram para o crescimento da parcela B do segundo ciclo até o último reajuste tarifário. Do segundo ciclo para cá, o crescimento da parcela B foi de 36,54%. Como pode-se notar, o principal fator que favoreceu a variação da parcela B ao longo do ciclo tarifário foi o crescimento de mercado, que apresentou uma elevação de 19,65% no período. Haverá impacto na parcela B na revisão tarifária se os custos definidos no terceiro ciclo conduzirem a um crescimento da parcela B relativamente ao segundo ciclo maior que aquele resultante dos reajustes tarifários. E falando sobre os custos de administração, operação e manutenção, nós temos que, para o reposicionamento tarifário, o valor de custos operacionais a ser considerado no terceiro ciclo, ele é definido a partir da atualização dos custos delineados no segundo ciclo, levando-se em conta a variação dos índices de inflação, o crescimento do produto e os ganhos médios de produtividade observado no período e a equação apresentada no voto retrata isso. Ao analisar a evolução dos custos operacionais a cada ano do ciclo tarifário, ajustado de acordo com as regras do terceiro ciclo, que diz respeito à exclusão da receita com serviços taxados e do chamado custo anual das instalações móveis e imóveis, percebe-se que os valores faturados, calculados proporcionalmente à receita faturada calculada a cada reajuste, estiveram consistentemente abaixo daqueles que se obteriam pela aplicação da correção segundo a metodologia utilizada no terceiro ciclo tarifário. Então, o gráfico 4, ele denota isso. A linha azul apresenta os custos operacionais ajustados na tarifa, ou seja, o que vem sendo praticado, corrigido. E a linha vermelha apresenta o que seria com a aplicação das regras do terceiro ciclo, e nós podemos identificar que a diferença entre os custos operacionais definidos no segundo ciclo, utilizados segundo a equação 1, e os custos operacionais existentes hoje na tarifa da SEB é de 6,15%, e isso provocou o impacto no reposicionamento tarifário de 0,91%. Sobre o custo anual do ativo, temos que ele é formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória. A primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária, e depende fundamentalmente da base de remuneração líquida e do custo de capital. E a segunda, a parcela que considera a depreciação e amortização dos investimentos realizados, e visa recompor os ativos afetos à prestação de serviços ao longo de sua vida útil, depende principalmente da base de remuneração bruta e da taxa de depreciação. Quanto à remuneração do capital, senhores diretores, no caso da SEB, houve redução de 25,39% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que representou um impacto de menos 1,50% sobre essas tarifas. Essa situação ocorreu pela queda do UOC, amenizada pelo volume de investimentos feitos, que resultou no crescimento da base de remuneração líquida maior que o das tarifas. E o gráfico 5 mostra os dois efeitos. Então nós temos uma remuneração de capital nas tarifas, o efeito da UOC de 26,7%, o efeito na base líquida de 5,1%, o que conduz a um custo de capital na receita requerida de 78,4%. Quanto à cota de reintegração regulatória, houve redução de menos 25,39% sobre os valores hoje existentes na tarifa, o que representou um impacto na tarifa de menos 1,07%. Essa queda, senhores diretores, sucedeu-se devido ao aumento da quantidade de bens totalmente depreciados, que resultou do crescimento da base de remuneração bruta menor que o crescimento da parcela B e a queda das taxas de depreciação. E o gráfico 6, ele apresenta esse efeito. Sobre o ajuste da parcela B em função dos investimentos realizados, e aqui é um ponto importante, pois no segundo ciclo havia um sinal de investimento, e dependendo desse valor investido, seria feito o ajuste no terceiro ciclo. Então, passo à leitura do item 33, temos que, no caso da SEB, na medida em que os investimentos realizados e formados pela empresa de R$ 382.795.000,00 aproximadamente, foram inferiores aos valores previstos no segundo ciclo, então, quando se iniciou o segundo ciclo, a perspectiva de investimento que a SEB realizaria era de R$ 430.271.000,00. E como o valor verificado foi inferior a esse, o fator X será revisto de 0 para 0,68%. Seguindo as nossas regras, será feita essa correção. Com isso, haverá ajuste de R$ 4.658.000,00,00, aproximadamente, anuais na parcela B no terceiro ciclo. E ressalva-se que esses valores, eles ainda estão sob análise da ANEL, pois estamos aqui abrindo audiência pública. No que diz respeito aos componentes financeiros, nós temos que esses foram considerados na revisão tarifária da SEB, estão apresentados na tabela 4, e dentre os valores negativos, destaca-se a CVA em processamento e a neutralidade dos encargos setoriais. Dentre os componentes financeiros com valor positivo, frisa-se a sobrecontratação de energia, afetada pelos baixos valores do PLD alcançados em 2011, e o subsídio de baixa renda, que engloba agosto de 2010 a julho de 2012, devido à regularização de pendências de informação do último processo de ajuste tarifário da concessionária. Sobressai ainda, senhores diretores, que os valores acima são aqueles pleiteados pela SEB, e alguns itens são lastreados em estimativas. Os valores definitivos serão obtidos após fiscalização da ANEL, de forma a serem considerados no resultado final do processo tarifário. Os subsídios também passam a ser compensados na própria estrutura tarifária, não sendo mais necessário considerar como componente financeiro a previsão de subsídio para os próximos 12 meses. Assim, os valores constantes da tabela 4 tratam-se, portanto, simplesmente do ajuste entre os montantes efetivamente apurados no período de referência, e a previsão feita no reajuste anterior. E sobre o impacto da revisão tarifária na composição da receita, nós temos os dois gráficos. O primeiro gráfico fazendo a composição da receita sem tributos, e o segundo gráfico ao qual eu vou me deter a analisar, que é o que de fato é praticado, é a composição da receita com tributos. Então, a parcela de distribuição na SEB, ela tem a representatividade de 17,3% da tarifa. O custo da energia elevado de 41,2% da tarifa, a transmissão de 5,4%, encargos setoriais de 10,2% e aí os tributos representando 25,8%. Isso significa dizer, senhores diretores, que numa conta de luz de R$ 100, a parcela correspondente à SEB dessa conta de luz é de R$ 17,30. Sobre o fator X, temos dois componentes que do fator X são definidos no momento da revisão tarifária. Trata-se do PD, que representa o ganho de produtividade da atividade de distribuição, e do componente T, que representa a trajetória de eficiência dos custos operacionais. O componente PD, ele objetiva estimar os ganhos potenciais de produtividade de uma distribuidora em função da produtividade média do setor, do crescimento do mercado e do número de unidades consumidoras da própria empresa. Na revisão tarifária da SEB, o valor que se chegou ao componente PD é de 1,55%. Já o componente T do fator X, que tem por objetivo estabelecer uma trajetória na definição dos custos operacionais regulatórios, ele essencialmente trata-se de transição entre metodologias diferentes para definição do custo operacional eficiente. Para sua determinação, é feita uma análise comparativa da eficiência da distribuidora, levando-se em consideração o nível de eficiência dos custos de outras distribuidoras e as características das áreas atendidas. A partir dessa segunda análise, é estabelecido um intervalo de custos operacionais e eficientes esperados. As variações entre os custos definidos no segundo ciclo, atualizados segundo a equação 1, já mostrada nesse voto, e os valores obtidos no intervalo de custos operacionais são considerados no cálculo do componente T do fator X, de modo a se estabelecer uma trajetória ao longo do ciclo tarifário entre os resultados da aplicação das duas metodologias. Aí temos que, quando o valor dos custos operacionais atualizados segundo a equação 1 estiver contido no intervalo de custos operacionais eficientes, não haverá aplicação do componente T. Caso contrário, o cálculo será baseado na diferença entre os valores da equação 1 e o limite mais próximo do intervalo de custos operacionais, conforme a equação a seguir, e lembrando que o valor do componente T é limitado a mais ou menos 2% em prol da multiplicidade tarifária, para não se ter um sinal muito arrojado no primeiro momento. Então, no caso da SEB, nós temos que o valor dos custos operacionais para fins de reposicionamento tarifário é de R$ 222.390.000, aproximadamente, e que esse valor ele se encontra dentro do intervalo que tem como limite inferior a R$ 191.000.000, e limite superior a R$ 247.000.000, logo, o componente T do fator X, no caso da SEB, será zero. No que diz respeito ao componente Q, que é aquela grande novidade do terceiro ciclo, para introduzir a percepção da qualidade do serviço prestado nas tarifas, ela será definida a partir do reajuste 2013. Assim, dessa maneira, o valor do fator X a ser considerado no reajuste da SEB até a próxima revisão tarifária será de 1,55%, e lembrando aqui que o componente Q será estabelecido no momento do reajuste. Sobre o processo tarifário era isso que se tinha a colocar, agora vamos iniciar uma análise sobre a questão da qualidade do serviço, para definir os valores a serem praticados para limites de DEC e FEC. E aqui cabe lembrar que a tarifa está associada à qualidade do serviço. Então, quando se estabelece essa tarifa para a SEB, em contrapartida se espera uma qualidade do serviço, e a agência fere essa qualidade do serviço por meio dos indicadores de DEC e FEC. Então, em relação aos indicadores de continuidade DEC e FEC, procede-se a análise comparativa com o emprego do modelo matemático a partir da caracterização por meio de atributos definidos no item 2.7 da seção 8.2 do PRODIST, dos conjuntos de unidades consumidoras de diversas distribuidoras para se obter os limites relativos a determinados conjuntos da distribuidora. Em seu pleito, cabe apresentar aqui, senhores diretores, que a SEB solicitou a alteração dos atuais limites de DEC e FEC para diversos conjuntos de unidades consumidoras, bem como a criação de dois novos conjuntos, que seriam os conjuntos Riacho e São José, em decorrência da inauguração de novas subestações. Sobre o pedido da SEB, a SRD manifestou-se no seguinte sentido, que o pleito de alteração dos limites para os atuais conjuntos não deve ser aceito, por não apresentar motivos que justifiquem tais alterações, que o pleito de criação dos dois novos conjuntos, o conjunto Riacho e o conjunto São José, encontra amparo na nossa regulamentação, uma vez que essa alteração decorre da criação de duas subestações na SEB, que os limites propostos para o conjunto São José devem ser aceitos pelo fato de serem maiores que os dois conjuntos do PAD e Plana, aos quais pertenciam as unidades consumidoras desse novo conjunto. E aqui é importante ressaltar que como os limites dos novos conjuntos são inferiores aos dos conjuntos anteriores, as unidades consumidoras pertencentes a eles estão tendo um sinal de melhoria do serviço prestado. E sobre os limites para esses conjuntos, eles devem ser os mesmos propostos para o conjunto PAD. O gráfico 9, ele apresenta a proposta que está sendo encaminhada, nós temos o período de apuração dos valores de DECFEC da SEB de 2006 a 2011, que estão representados nas colunas, é o que é apurado, e nós temos o limite do regulamento, que é o que está apresentado nas linhas azul e vermelho, até em 2012 é o que está aprovado, e no período de 2013 e 2016, senhores diretores, é o objeto que está aqui para votação. Aqui cabe fazer uma observação que a partir do ano de 2008, a qualidade do serviço proposta pela agência reguladora não está sendo atendida pela concessionária, pois ela está apurando valores maiores de DEC e FEC. E pelo fato de estar apurando valores maiores de DEC e FEC, seguindo o nosso regulamento, a concessionária SEB, ela indenizou o seu consumidor no ano de 2010 em 4.485.000 e no ano de 2011 em 5.650.000 aproximadamente. Passo a leitura do dispositivo de voto, fundado nesse exame e nas considerações efetuadas nos processos 48.500.000928.2012.21 e 48.500.0005.49.2012.31 voto pela instalação de audiência pública no período de 7 de junho a 6 de julho de 2012 com reunião presencial nesta cidade de Brasília no Distrito Federal que será realizada no dia 5 de julho de 2012 visando obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da revisão tarifária da SEB relativa ao terceiro ciclo e bem como da definição dos limites DEC e FEC para os conjuntos de unidades consumidoras da SEB para o período de 2013 a 2016 é o encaminhamento do seu diretor-geral em discussão que assusta um pouco aí realmente o André tratou bem essa questão do impacto na parcela A porque você está tendo um ajuste negativo na parcela B e tudo mais mas tem esse impacto tão alto mas realmente fruto dessa mudança que 2013 vence aquele volume imenso de energia velha e não tinha regra não tinha como tratar a não ser considerar uma contratação dífica numa exposição contratando a PLD que está muito caro isso aí então acho que ao longo desse processo a gente deve dar para fechar realmente esse processo desse regulamento que foi proposto pela área técnica e a gente antes de fechamento dessas essa e outras ou dias públicos que estão abertos de revisão tarifária a gente já começa a corrigir isso porque senão isso acaba gerando até um efeito de ter componentes no ano que vem também um monte de financeiro para ser tratado o ano que vem com a contratação definitiva dessa energia ok em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator de Turin então decidiu pela instalação de audiência pública entre 7 de junho e 6 de julho de 2012 com reunião presencial na cidade de Brasília em 5 de julho de 2012 visando obter subsídios e informações adicionais para o demoramento da revisão tarifária da SEB distribuição relativa a terceiros ciclos de revisão tarifária e definição dos limites DECFEC dos conjuntos de unidades consumidores da distribuidora de 2013 a 2016 2016 e aí e aí e aí e aí